Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Curitiba. Ela chega na cidade por volta das duas horas da tarde e às duas e meia ela participa da cerimônia de contratação de obras do metrô de Curitiba e também do lançamento de um edital de parceria público-privada. Depois, Dilma Rousseff visita a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo, todos eles pela primeira fase do Mundial. E hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, vai realizar o leilão de quase 3.500 quilômetros em linhas de transmissão e subestações. Essas linhas vão passar por 11 estados e a obra vai precisar de investimentos de mais de 4 bilhões de reais. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.